A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende a reunião por tempo indeterminado para cumprir pressupostos regimentais. A presidência suspende a reunião por tempo indeterminado para cumprir pressupostos regimentais